Música Muito bem meus amigos da TV Rubro Verde, hoje agora vamos conversar com a, talvez seja a peça mais importante desse elenco da portuguesa, o Luiz Ricardo e eu fico a vontade pra falar isso, porque eu tô elogiando esse cara desde a série B, né, desde a época da Barcelusa e até já defendi algumas vezes, algumas convocações do Luiz Ricardo na época do Mano Meneses e aí o Luiz Ricardo de repente começou a série A2 mas, vamos dizer assim, um pouquinho devagar, até entrar no ritmo, tudo só que nesse último jogo contra a equipe do Osasco, você teve um auxílio do Henrique isso facilita e muito, né, fazer aquele 1-2, que você tava acostumado com o Henrique que você conhece desde a série B, né Luiz? Primeiramente agradeço, agradeço a vocês que têm acompanhado a gente e têm visto o trabalho que tem sido bem feito e agora inicia essa série A2, um campeonato diferente de todos esses que a gente vem disputando e como você mesmo frisou, todo o elenco começou um pouco abaixo pelo fato da gente ter começado depois, né mas já vamos aí pra 5, 6 jogos nosso entrosamento é outro o trabalho do Chamusca foi um trabalho novo pra gente se adaptar então a gente tá feliz pelo fato de a gente entender que a gente tá no caminho certo você tava falando a respeito do Henrique sem dúvida é algo que a gente já vinha fazendo na série B e isso realmente facilitou pra mim pelo fato dele me entender e eu entender ele é um jogador rápido e que a gente tem facilidade de fazer essas jogadas pelos francos do campo vamos falar abaixo que o professor tá aqui atrás mas agora nesse jogo provavelmente o Souza deve voltar mantendo o Henrique na equipe titular pelo menos nesse último treino a gente tava com coleta titular dá pra fazer um triângulo bacana entre você, Souza e Henrique pela direita, né Luiz? Ah, sem dúvida o Souza no jogo que ele jogou é um cara que eu costumo dizer que ele acha você aonde você nem espera então pra gente vai ser de suma importância a volta dele desse cara, como se diz o cara que pensa dentro da partida e que se a gente fizer a movimentação certa ele com certeza vai deixar um ou outro aí na cara do gol amanhã Araraquara a equipe da Ferroviária é uma equipe que tem uma camisa que tem que ser respeitada a equipe da Ferroviária já tem tradição a portuguesa vai pra cima vai esperar os primeiros 20 minutos pra ver como que é vai fazer aquela leitura como que é a projeção pra portuguesa enfrentar a equipe da Ferroviária? hoje a gente já conhecendo mais a competição conhecendo mais os clubes aí da dessa série A2 a gente já viu que se a gente assumir realmente que a gente tem que ir pra cima e vencer é algo que a gente pode fazer é claro que eles estão numa condição um pouco melhor fisicamente falando mas a gente vai ter que se impor vai conhecer um pouco o adversário respeitando é claro de todas as maneiras mas se impondo né se impondo mostrando realmente o que a portuguesa quer da competição que acima de tudo é buscar aí essa essa série A1 que é o mais importante eu fiz uma pergunta pro Moisés sobre o Diego Viana era nítido que havia uma pressão enorme em cima do Diego Viana né havia uma pressão em cima de vocês mas o Diego Viana era dobrada essa pressão e quando ele fez o primeiro gol parece que ele deu uma relaxada tirou algumas toneladas do ombro dentro das quatro linhas vocês também tiveram essa sensação? eu até falei pra ele que como quando eu era atacante eu também sofri essa pressão pelo fato dessa bola não tá entrando e você acaba ficando realmente com esse peso é de si próprio se cobrando e ele é um cara que se cobra pelo fato da torcida tá cobrando dos gols não tá saindo mas o mais importante isso tudo é que o treinador nós é sabemos que ele tem trabalhado constantemente não tá no seu ápice é físico ele até o Chamusca até conversou com ele pra que ele pudesse estar nos ajudando nesse jogo e graças a Deus esse gol saiu e quando o gol sai as coisas as coisas acabam fluindo de uma maneira totalmente diferente tanto é que quando ele fez o gol depois ele já dominou segurou a bola girou então era isso que ele tava precisando tenha confiança nossa tenha confiança do nosso treinador eu acredito que foi os primeiros de muitos gols que ele vai fazer aí pra nos ajudar tchau Obrigado.